Príncipe Lu e a Lenda do Dragão Em janeiro nos cinemas de todo o Brasil Como o Luke fazendo um príncipe Muito bem, eu sou o Lucas E também tem, fala aí você, faltou você Muito bem, eu sou a Jess O negócio é o seguinte, hoje nós vamos gravar uma casa de biscoito e... O que mais vai ter na casa? Sim, boneco de biscoito Boneco de biscoito, e o que mais? Doce 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 na casa Na verdade a gente não vai gravar uma casa de biscoitos e doces A gente vai fazer três casas de biscoitos e doces Eu vou fazer uma, o Luke vai fazer outra E a Jess vai fazer uma também Tá preparada? A gente vai colocar muitos doces Olha, a ideia é que fique igual na embalagem Olha aqui, ó Tem essa casa aqui Tem essa casa aqui E tem essa casa aqui Mas não vai ser um vídeo comum Porque a gente vai colocar outros doces também Vamos lá na dispensa pegar outros doces pra colocar nas nossas casas? Preparado? Primeiro Você pode escolher, Luke Qual casinha de doce você vai querer Tem essa, essa, essa e essa Hum, pensa bem Ele foi anti-hóreo, seu safado Beleza Toma essa casinha pra você montar De nada Quem é que tá faltando no vídeo de hoje? Giovana A Giovana tá faltando Manda um recado pra ela Tá com saudade dela? A Gi não pode gravar hoje aqui Porque ela já voltou pro Brasil A gente tá aqui, ó Mostra a casa de Orlando A gente tá aqui A gente tá aqui em Orlando A Gi nos deixou Mas vai ser um vídeo muito legal mesmo assim Eu vou escolher A mamãe pode gravar hoje, filho? Tá bom Mamãe pode gravar com a gente No lugar da Gi E quem você prefere? A mamãe ou a Gi? Ah, pronto A Gi Quem você prefere? A mamãe ou a Gi? A Gi eu faço Tu prefere a Giovana Porque a tua mãe, moleque Ela é minha tia, né? Ela fica mimimando Você prefere O papai ou a Giovana? Papai Ah, tudo É, e o papai ou a mamãe? É, tudo é o papai Quem que você gosta mais? O papai ou o Homem-Aranha? Papai Papai ou Papai Noel? Bom, eu vou escolher Essa daqui de doce Essa daqui de doce A minha mãe só tem uma Não, a sua tem muitos doces E a casa da mamãe vai ser essa daqui Tá ótimo Então Príncipe Lu e a Lenda do Dragão Em janeiro nos cinemas de todo o Brasil Como Luke fazendo um príncipe Então é o seguinte Tô muito ansioso pra descobrir qual vai ser a melhor casa Você aí de casa que tá assistindo esse vídeo pode participar É só você comentar aí qual foi a casa que você achou mais legal A do Lucas, a do Luke ou a da Jessie Deixe o seu comentário aí no resultado final Eu gostei mais da minha Nem fez seu safado piradinho E agora eu quero saber Antes de começar Quem gosta de casa de doce e chocolate grita Eu, 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 eu Tu gosta? Então bate aqui Coxa, 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 coxinha Troslei A gente faz filho pra isso, né? Pra troslar Muito bem, gente Agora a gente vai na dispensa Pegar outros doces Pra conseguir completar a nossa casa de chocolate A gente vai pegar muito doce, Luke O que? Só que não sei montar Não sabe montar? Então você não vai mais poder gravar Vai lá, sai do, sai do vídeo, vai lá Eu ajudo Só se você me der um beijo Ai, que delícia O que você tem que fazer quando você vê o papai? Beijo, abraço e te amo Ele sempre tem que fazer isso quando ele me vê pela primeira vez Agora é o seguinte Eu conheço A gente vai lá na dispensa pegar outros chocolates Mas eu conheço uma pessoa que também ama muito chocolate Sabe quem é? Quem? Não sabe Eu sei quem é É o Príncipe Lu O Príncipe Lu ama chocolate Vocês aí sabem quem é o Príncipe Lu? Você Sou eu Eu sou o Príncipe Lu Eu sou o aventureiro azul Mas A gente tá com o filme do Príncipe Lu no cinema Basicamente nesse filme do Príncipe Lu que tá no cinema Vocês aí só vão poder assistir no cinema Eu sou um príncipe de verdade A Gi é uma princesa que vai virar uma feiticeira Você sabia disso, Jess? Não, não sabia Você sabia que a Gi vai virar uma feiticeira no filme? A Gi? É Ela vai ser uma princesa que vai virar uma feiticeira Sério? Isso, uma feiticeira boazinha, né? Eu não sei nada do filme Eu não sei nada E o Luke vai ser quem no filme? Quem você falou que você vai ser? O quê? O Príncipe Lu Pequeno O Príncipe Lu Pequeno Você é o Príncipe Lu Você é o filho do Príncipe Lu Tem o Luke no filme Esse é o primeiro filme do cinema pro Luke Você gostou de gravar? Amei Amei Você não pode perder o Luke no cinema, né? Pai, só avisou, só avisou A gente vai abrir Mas eu tô falando primeiro do filme do cinema do Príncipe Lu É o seguinte Nesse filme vai acontecer uma coisa horrível com o pai do Príncipe Lu Que é o rei Ele vai morrer Que tristeza, Luke Que cara é essa? Eu, hein? Só que Aí como meu pai morre no filme Eu vou ter que virar o novo rei E aí existe no filme a lenda do dragão Um dragão de verdade vai invadir a cidade e o reino E aí eu como príncipe vou ter que proteger a Giovanna Vou ter que proteger o Luke Será que eu vou conseguir proteger o meu próprio filho? Será que eu vou conseguir te proteger do dragão? Se o dragão aparecer, o que você vai fazer? Vou fazer o fogo Tu vai fazer o fogo? Vai E quem vai vencer a luta? Você ou o dragão? Quem? Quem? A gente vai vencer Quem? Você Isso aí Eu e o Lucas Eu e o Lucas Oi, amigos Você e o João Lucas Manda um beijo pro João Lucas Ele lembrou do amiguinho dele Bom, vocês só vão saber se o príncipe Lu vai conseguir proteger o Luke do dragão Indo no cinema e assistindo esse meu novo filme O nome do filme é Príncipe Ru e a Lenda do Dragão Já tá nos melhores cinemas do Brasil Junta sua família, avisa pra sua mãe, pro seu pai Pra toda sua família, pra todo mundo ir assistir o cinema O que foi? O que você quer falar, garoto? Você não tá entendendo nada Você sabe quem que eu tô com saudade de também? Quem? Da Foca Tá com saudade da Foca? Então faz a Foca aí Eu tô com saudade do seu bicho de maçã Também? Eu me tô com saudade do meu cachorro Ah, e quais são os nomes do seu cachorro? Dia da Edirinho Felipe E Bonnie A Bonnie é da sua Dinda E o que aconteceu com o Geek? O Geek eu tô com fã Não foi isso que aconteceu? Fala pro pessoal, o que aconteceu com o seu Geek, filho? Ele virou o quê? Ele deu julé Não deu julé nada Fala direito O que aconteceu com o Geek? É triste a história, filho Fala O Geek virou o meu o quê? Ele virou um pato Quando você falar, eu vou acordar então Vou ficar dormindo aqui O que aconteceu com o Geek? Foi ele No céu No céu? E o que ele virou? Ele virou uma estrelinha E ele tá cuidando de você, né? Porque o Geek O Geek morreu Virou uma estrelinha Foi pro céu E qual é a música do Geek? Brilha brilha brilhinha Que eu gosto desse Brilha 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 estrelinha Quero ver você brilhar Chega de enrolação Filme do Príncipe Lu Nos cinemas Então junta toda a sua família Se você é mãe, pai Tá vendo esse vídeo aqui Leva seus filhos Porque o filme tem o Renato Aragão É isso aí Da sua infância Pra infância do seu filho Você vai descobrir Assistindo o filme do Príncipe Lu Ele é o maior astro do cinema brasileiro, filho Ele tem mais de 50 filmes no cinema Não é pra ter medo dele Ele é muito legal Será que eu vou chegar um dia A ter 50 filmes no cinema? O que você acha, amor? Ah, eu acho que sim, né, filho? Será que o papai vai ter 50 filmes no cinema? Bom Você é um astro, Luke, também, né, filho? Vamos ver Se eu não tiver Eu acho que você vai ter, hein? E quem vai ser o Homem-Aranha? Mais forte do Homem-Aranha E você quer ser o Homem-Aranha? Eu sou o Homem-Aranha Como é que faz o Homem-Aranha? E você é mais forte do Homem-Aranha? Eu vou ser o Homem-Aranha mais duro Eu vou ser o Homem-Aranha mais forte Mais forte do que o Tom Holland? Como é que faz o Homem-Aranha? Eu vou ser o Homem-Aranha mais forte Eu vou ser o mais gordo, Homem-Aranha O Homem-Aranha mais gordo? Eu vou ser o mais forte Vai ter que comer muito, hein? Você? Falando em comer Vamos lá na dispensa agora Pegar os doces Para a gente fazer Nossas casas de chocolate Eu vou te ajudar De nada Vamos lá Fala muito Essa daí Essa daí Vem montada Só que tem musica doce É, vem montada Só que não vem doce Tu é muito esperta aí, cara Vamos lá na dispensa Valeu Filme do Príncipe Lu Nos cinemas Era uma vez um reino ameaçado por um dragão O dragão! E esse dragão só poderia ser derrotado por ele O Príncipe Lu Eu tenho certeza que foi você que fez isso aqui Troslei! Ai, você não me escapa! Você precisa se preparar para assumir o seu lugar no futuro Foi ele quem ensinou seu pai E antes dele O seu avô E também o pai O do seu avô Oi, vovôzinho Cinco segundos É o tempo que eu preciso para te derrubar de bunda no chão Em janeiro Cadê a espadalada? Ela sumiu Como assim sumiu? Prepare-se para ver Lucas Neto como você nunca viu Um filme para toda a família Com Gial Paroni Eu te pego! Renato Aragão A feiticeira A feiticeira Zezé Moda Cássio Escapim Flávia Monteiro Maurício Matar Beatriz Couto Anaju Dorigon E muito mais Agora eu gostei É através do medo que nasce a coragem Pelo rei Pelo rei Por Lucebra Pelo nosso povo Dó Príncipe Lu E a lenda do dragão Nós leio vocês Pá, 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 pá Somente nos cinemas Muito bem, gente Estamos na dispensa aqui da casa Filho, pode escolher Que doce você quer? Tem doce do Pokémon Para você pegar Ai, Deus, que susto Que chato Ó Pokémon Baby Yoda MM Tu gosta de MM? O que? Fala pra câmera O que você Você ama Bom, óreo Óreo já tem o seu Que doce você vai querer pegar? Balinhas? Olha isso aqui Marshmallows Pega aí Pode pegar esse E o que que é isso aqui? O que? Pode O Nutena Pode levar na torrada Na torrada É Nutena? Vamos levar Nutena? Papai, papai Você tem doce É, eu vou levar tudo Kinder Ovo Quer levar Kinder Ovo também? Eu vou levar Sabe qual? Qual? Escolhe Pokémon Do Pokémon O papai vai ficar cheio de Nossa Senhora Bom Tem muito Você pode levar um? Você pode levar um, por favor? Pode Muito obrigado Bom, a gente vai continuar pegando os doces aqui E vamos começar a nossa casa De chocolate Espero que dê certo O que? Papai, eu também preciso de outro Porque Porque o Pokémon é mais ruim Tá bom Ele não gostou Eu comprei Pokémon Ele não gostou Aqui, ó Tem biscoito de Nutena Tem esse Isso é O que que tem dentro desse biscoito? Nutena Nutena Ele fala Nutena Bom, quando ele for pesquisar o vídeo da banheira de Nutella Ele não vai achar Porque ele vai escrever banheira de Nutena Nutena O que? Nutena Boa Olha só Mas não se esqueçam A gente vai fazer essa casa agora Comenta aí quem vai vencer O Lucas O Luke Ou a Jessie E não se esquece também de ir pro cinema Assistir o filme do Príncipe Lu Porque tá muito legal E eu quero que vocês vejam o Luke de Príncipe Ele tá de Príncipe no cinema É o primeiro filme do meu filho no cinema O que? Papai Você precisa de uma coisa que eu também gosto de chocolate? Quem? O Aprendiz Ah, o Aprendiz Que é você Viu? O Luke é o Aprendiz de Aventureiro Azul A gente já lançou o filme dos aventureiros no cinema Dessa vez é Príncipe Lu e Príncipe Luke Ele tá no cinema O meu filho tá no cinema Isso aí Você vai ver seu filme no cinema? Tá bom Então vocês precisam ver o filme do Príncipe Lu no cinema Não deixa de assistir Junta toda a sua família Sabe por quê? Sabe por quê que todo mundo tem que ir no cinema? Porque todo mundo precisa ver o Luke de Príncipe no cinema na tela grande Vocês vão adorar Avisa aí pra toda a sua família Que o filme do Príncipe Lu nasceu Papai Papai Todo mundo que também gosta Que 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 tá demorando muito a crescer Quem? O Anakin Ai O Anakin tá demorando muito a crescer Porque o Anakin, filho, ele é bebê Você quer brincar com ele, né? Vê aí Porque o Anakin é bebê, hein, gente? Eu quero que ele não come chocolate logo Tu quer que ele coma chocolate logo? Pra comer com você? Eu não como Pra ficar maior Ai, ele tá triste, gente Como é que você tá triste? Mas ele vai crescer Bora Bora, Jesse Vamos lá Vamos lá Vamos por aqui Vamos por aqui Isso aqui parece, sabe o que? Uma casa E tem uma casa medieval Parece uma casa medieval Igual a casa do Príncipe Lu Do cinema Parece A casa Parece O biscoito de Nutena Parece um biscoito de Nutena? Sim Esse aqui é o Oreo Ah, olha só Se vocês forem pro cinema assistir O filme do Príncipe Lu nos cinemas Pra vocês verem o Luke no cinema Vocês vão poder avisar pra todos os seus amigos Que vocês já assistiram o filme dele no cinema Tá bom? A base pra montar A base pra montar A base pra montar o que, cara? Isso aqui não é a base pra montar, não Tu já tá com medo da sujeira, né? Sim Mas é sim, olha Não é É, olha que estradinha, mano É sim Tu monta aqui em cima Tem certeza? Papai 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 É verdade Tá aqui, ó Ela tá certa Papai, eu vou começar com esse Tá bom Não, a gente tem que começar com a... Quem vai ajudar a mamãe a limpar depois? Eu não Tu vai ajudar a mamãe a limpar? Não Ah, bacana A mamãe vai limpar Tranquilo Nem pensava Ó, eu vou montar a sua casa E você vai... Segue as instruções, por favor Que instrução A gente não quer ser de instrução A minha eu vou montar com instrução Nem vem Aqui, ó Olha, ó Front Daqui, ó Ó, ó Não tá saindo, por quê? Tem que abrir, né, papaizinho, querido? Ah, isso é coisa pra mamãe ajudar, né? Ah, então Só cuidado pra não acabar com todo o... Esse... Esse cimento aí Ah, isso aqui é o cimento Isso aqui é glacê Ó, tem que colar, ó Como se fosse uma cola Aqui, ó Tem que passar aqui, ó Não precisa passar embaixo, mozão Ó, tu passa aqui e aqui Ah, sim Mas eu já furei o negócio, ó Não, amor Tu tá passando Vambora Isso aqui é a casinha Você tá passando no lugar Errando a casa Pronto, ó Vai ficar lindo assim, ó Caramba, sabe o que é isso aqui? Hum É o recheio do Oreo Nossa, que delícia Agora tá ligando É o recheio do Oreo puro, gente É bom? É maravilhoso É maravilhoso Você só comeu o recheio Papai Oi, filho Papai de abertura do Oreo azul Você tem? Cara, eu vou falar pra vocês Vai dar trabalho fazer essas três casas Ah, tu jura? O que mais? Esse vídeo vai ficar longo Tem uma coisa de abertura do Oreo azul Tem? Que maneiro Que maneiro Isso aí é o quê? É o... É uma... Pintura de... É pintura de... Para a minha casinha Fica muito bom Cara, olha isso que eu vou fazer agora Vou colar, ó Literalmente Pode me chamar de engenheiro Que maneiro Maneiro A gente ia cadir Cadir Ai, já fiz besteira Não tá colando Não tá colando Tô ficando nervoso Aí usa aqui, ó Usa o molde dali Ah, peraí, peraí, peraí Mô, o molde tá virado Vira Assim Boa Aí tu consegue botar aqui dentro Cara, olha isso Tô pra brincar de massinha Quer brincar de massinha Com o recheio do Oreo? Deixa eu provar um pedacinho Brinca aí, ó Pega aí Pega, pega Brinca, brinca Que maneiro, cara Prova aí Tá É bem... Bem bom Isso não é massinha, vida Cara, tu doido pra abrir os outros? Eu também Porque esse aqui é só coisa de óleo e tal E tá colorido Imagina os outros Oi, filho É cola, né? Será que o meu avô vem assim Bonitinho Tá vendo? Ai, filho Tá deixando carinho Em cima do papai Cuidado Acho que você fez uma Besteira Besteira Peraí, deixa o papai acabar aqui de colar A gente vai lá lavar Mas pra que tanta cola? Ué, porque tem que colar, né? É agora, hein? Amor O quê? Não É assim? Não cabe Não cabe, é, exato Ah, porque tu pegou o pedaço errado Vida Esse aí é o da... Do telhado Vem com a janelinha Olha, filma aqui Calma aí, papai Tá colando a casa Agora é um momento muito importante do vídeo Filho Ó Ó O meu não tá rodando O meu não tá rodando Calma, papai tá fazendo agora um momento Muito importante Cara, olha isso Temos uma casa Que maneiro Temos uma casa Que chocolate Isso é muito legal Tu já vai usar esse, meu amor Cara, eu tô assim Ficou linda Só que vem cá Tu viu que quebrou um pedaço da tua casa Quebrou o quê? Cola O que que quebrou? Ah, vou deixar você achar Vai Quem é que quebrou isso aqui? Ele falou que foi tu Quebraram a nossa casa Na verdade é sua Vai ficar feia Você vai perder no concurso O pessoal vai votar no casador Papai Mas é você que tá montando Então quem... Eu tô ajudando Eu tô ajudando o Luke Ele pediu ajuda Olha muito Vamos colar o telhado? Não tem problema Não tem problema Não tem problema perder? A gente ganha junto, né, filho? Ó, vamos colar agora o telhado Cara, eu vou comprar isso aqui Sabe pra quê? Vou comprar várias casinhas dessa E vou... Na verdade Todo mundo vai achar que é pra fazer uma cidade Mas... É pra comer todo o recheio Comer só o recheio Ai, que delícia isso aqui Não, a dor de barriga Comer esse recheio inteiro Papai, me dá um recheio Tu quer mais branco? Caraca, o bagulho cola Que é uma beleza, hein Ah, ele é bem mais denso, né Que o recheio Não, igual o recheio mesmo Ok, filho Se você lavar Você vai ter que parar de fazer a casinha, filho É, pode brincar mais Não tem problema sujar, não Hoje é dia livre Sabe, igual na sua escolinha Que você tem dia livre Hoje você também tem um dia livre Na escolinha que você tem dia livre Você pode usar qualquer fantasia, né? E aí você vai com qual fantasia? Escolhe uma De uma fantasia de biscoito Ah, é porque você tá com... Olha só Uma coisa de biscoito Você tá fazendo a casa de biscoito, né? Olha só a quantidade de coisa que vem Papai 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 Que, meu Deus Minha mãe Oi, tá desesperado pra lavar? Quer mesmo lavar? Agora que a gente vai fechar a casinha Olha isso aqui, Luque 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 Neto, olha isso Tá caindo Calma A cara dele Luque Neto, olha o que a gente... A vida é muito injusta, não é mesmo? Ai, vou tentar salvar, peraí Manda de novo É, mas tá difícil Tá ficando... Tá ficando meio branco, né? Tá ficando lindo Tá nevando, é neve Finge que é neve Ah, legal, bonito Deu, não mexe Não vou mexer Pronto Uau, Luque Olha a neve da sua casa, filho Tá nevando aqui, ó Olha isso, ó É neve Amo neve Come, B, se você gosta É nozinha, né, velho Gostou? Que não Não? Que nojo Que nojo Tá comendo, né, safado É muito gostoso Agora tu gostou, né? Olha a neve, olha a neve Uau Gente, que legal isso aqui Agora Isso aqui azul é pra quê? Pra colar os docinhos? É, agora você enfeita É? É Bom, casa... Casa do look tá quase pronta Toma, filha, pra você enfeitar Mas pode sujar Vai sujar mesmo Não tem jeito Ó Coloca os docinhos, olha Ai, olha aqui Que bonitinho Olha Coisinhas fofas, né, filho Vai colando Vai colando Olha Isso Que lindo, cara Nossa, o look tá ficando incrível Ai, irmão Olha que bonitinho Tá colando direitinho Ei Passou um furacão aqui? Ah, chamado Lucas Neto, né? Lucas Neto nada Olha só Quando eu montar minha casinha Você não vai botar o dedinho, não Cola aí, filho Ó Vou botar aqui, ó Consigo, consigo Vai, pode botar aí Eu consigo, consigo Vai, bota no telhado aí Bora, garoto Desce o menino Ó Outro comendo É um pedaço da casa Comi a árvore Olha lá Tá ficando lindo Tá lindo, filho É isso aí Bom Agora vamos abrir a linha Pra gente ver o que que tem na minha Enquanto o look enfeita dele, né? Valeu Cara, tu quer ajudar a mamãe? O que que você fez? Descobriu toda Você destruiu a casa que eu montei, filho Peraí Vamos combinar aqui, Ligão Tava muito bem construído Tava muito bem construído Ela tava com o cimento bem colocado Tocada Aham Você comeu metade E botou Calma, vou salvar, vou salvar Ai, socorro Quanto mais ele sofre Socorro Calma Calma que a gente vai ajudar você a limpar Olha só, você promete que quando eu montar a minha Você não vai tocar? Não, se você precisar de ajuda Não quero ajuda Não quero Você não vai querer ajuda? Não, não Você vai querer fazer a casa toda sozinha? Quero Você vai se arrependendo de ter dito isso O look deve estar arrependido Eu sou o melhor construtor de casas do mundo Com certeza Quem é o melhor construtor de casas do mundo, Luke? Viu? Claro, queria falar pra você, né? Então pronto Eu vou ser Aí, ó Pronto Pronto? Salvei, é Fica só desse lado aqui Pronto Fica só desse lado aqui Esse aqui a gente não mostra A gente mostra só esse aqui E se chover? Se chover, não vai chover Eu, hein? Vira essa boca pra lá Eu vou estar comendo pedaços e vendo Cara, pra se juntar o meu dedo Com árvore de Natal Ai, machuquei minha mão Mordei meu dedo Ê, papaizinho Calou Vamos abrir a minha caixa Vamos abrir Vamos abrir a minha Tá na hora, né? Vai lavar a mão, vai lavar a mão, vai lavar a mão Vamos abrir a minha agora Valeu Mãozinha Vem aqui, mamãe Muito bem, gente Chegou a hora de abrir essa casa aqui Ela vem até com os personagens, olha Pra você recortar Aqui, ó Quem é esse aqui? O rei É o rei E o rei É o papai do Luke No filme do Príncipe Lu, não é? Só que eu não sei montar Só que O que acontece com o rei No filme do Príncipe Lu? Morre Ele morre Bom, olha só A minha casa aqui Uau Uou Quantos doces A minha tem granulado colorido Ai, olha quantas farelas que eu falei Nossa Tem muito farelas Será que é porque tá quebrada? Muito fofo, né? Vamos fazer o seguinte Abre bem em cima da mesa Tá bom Essa aqui é a minha Vamos ver Tem que abrir com cuidadinho Olha a sujeirada que vai fazer Bom, não tá quebrada, hein? Tá inteira, hein? Parece que tá inteira, hein? Que maneiro É a casa do papai Olha a cola Essa aqui é diferente É mais boninha? Isso Tem até uma jujuba Isso é uma jujuba? Será que ela é gostosa? Vamos comer? Vamos vai Começou a comer Vamos comer depois da casa Depois da casa? Posso comer uma? Pode Obrigado Tem pouco que ele faz assim, olha Igual você Você quer comer uma também? Tenho Qual cor? Laranja 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 Pode comer É pura? Não É laranja Tenta montar direitinho Senão com certeza a minha vai ganhar Você aceitou não Olha ela toda metida Falando que ela vai ganhar da gente, Luke Eu vou ganhar de vocês dois Será que a minha mãe vai ganhar? Vamos ver como é que ela escreve Tá errado Ó, essa aqui já é melhor pra botar, ó Tá errado Tu tem certeza que é isso? Tenho Duvido Ó, essa aqui já é melhor pra botar, hein? Ah, gostei mais Tá errado Tá errado Calma aí, filho, ó Aqui, ó Nossa, que satisfatório, né? Pelo amor de Deus Olha a quantidade de cimentos Tu vai ficar mole, amor Não vai, não Isso aqui é pra dar liga Tu cozinha? Tu cozinha? Eu, hein? Mas eu já fiz vídeo de comida Muito Sempre fica ruim Sempre fica ruim nada, tá? Já fiz vídeos muito bons Concordo De comida Eu entendo Eu entendi Passou o cimento Você nem sabia onde vai colar Papai Ih, esse aqui eu passei errado mesmo Viu? Viu? Olha, meu filho Vou te falar uma coisa, hein? Esse aqui não era pra passar aqui Não era pra passar aqui Viu? Mas não tem problema, né, Luke? Ó, vou te falar que tá mais firme do que a outra, né? Sim Ó Ó, gostei, hein? Papai Caraca, filho Olha a casinha do papai Caraca Ô, mas não é justo Tu que estragou do Luke Essa aí é do Luke Tá querendo defender teu filho, é? E o telhado? Como é que vai botar o telhado assim? Se tem uma chaminé Será que é chaminé pra comer? É melhor ver a embalagem, né? Ah, te amo Ah, é pra comer tem que cortar Ah, tem que cortar Ué, aí bota onde? Bota depois? Aqui, cortou Ah, a gente não provou, né? Deixa eu provar O creme branco Quer provar? Você vai acabar com a minha jujuba Não, ele tá com a jujuba Tá? Você vai acabar com a minha jujuba Eu não vou ter jujuba pra botar em casa É glacê É bem bom Melhor que o óleo, não? Não Não acabei Já acabou? Não É, você vai acabar com a minha comida É só isso que eu te falo Nossa, assim, é bem melhor Tá saindo bem... Sim, o óleo tava travando Papai, não tô lá comendo Tô comendo só uma Tá bom, uma pote Olha isso, Luque Essa casa de chocolate que o papai tá fazendo Vai ficar perfeita Aqui, ó, agora cola com cimento Pá Manila Cola essa aqui Pô, tá muito legal, muito legal A minha vai ficar um espetáculo Olha isso Caraca, tá muito lindo, Luque Cuidado pra não queimar Muito cuidado Agora eu vou encher aqui, ó De... De... De doces Isso, quero ver, hein Quero ver, hein Ó, nem sujou quase essa Não, quase... Olha o que eu tô comendo Quase nem sujou Olha isso, vou fazer aqui, sabe o quê? Um L De Lucas Olha isso Filho Papai vai botar agora o X em face Coloca esses aqui, ó Coloca esses aqui, ó Esse aqui Joga tudo, pode jogar tudo Vai, vira aí Bota bem no meio da minha Vai lá, joga tudo aí, vai Aqui, ó Aqui, ó No branco No branco aqui, ó Isso, vai Vai, Lu, que isso Que lindo Aê Você achou que vê a cara da Jessie agora Olha aí, olha aí Olha aí Que valeiro Ah, ficou lindo Tá lindo Tá linda a minha casa Isso aí Ah Olha só, a menina não é ívida, ensina É aqui Papai, cadê o boneco? Só que, olha só A minha casa vai ter um ingrediente especial Bolinho de cenoura dos aventureiros, tá? Ah, legal Bolinho de chocolate dos aventureiros Palitos de biscoito de chocolate preto ao leite e branco Olha isso aqui Esse aqui é muito colorido Vai ficar muito legal esses biscoitos aqui A minha casa vai ter esse ingrediente especial Esses biscoitos dos aventureiros E esses bolinhos aqui Todo mundo pode encontrar Nos melhores supermercados do Brasil, tá bom? Então se você gosta dos aventureiros Você gosta dos aventureiros, Lu? Não E você gosta dos biscoitos dos aventureiros? Eu amo E do bolinho? Eu amo Também amo Eu amo Imagine pro cinema ver o filme do Príncipe Lu Com o kit completo Com os doces, biscoitos e bolinhos dos aventureiros Isso é muito legal Então eu vou colocar Vou colocar esses biscoitos De biscoitos aqui Ó, vou colocar o preto Olha isso aqui Como é que é colorido Que maneiro Vou colocar aqui em cima Muito lindo Ficou muito maneiro Ficou muito maneiro Eu vou comer um também Isso é muito bom Muito bem, gente Eu vou continuar enfeitando a minha casa Pra vocês depois encontrarem o resultado final E agora é a vez da Jess Bora ver Porque ela tá toda metida Falando que a casa dela vai ficar melhor Que não vai sujar E que vai ficar top A gente vai descobrir isso agora Valeu Muito bem, gente Mamãe agora vai fazer com a casinha dela ali Ó, Luke Luke vai fazer aquela pequenininha Ele não quis fazer comigo Ele não quis fazer com a mamãe Como é que faz? Menina, isso o quê? Faz de novo Vai Menina, ganha Menina, ganha Os dois ganham? Ai, que fofo Olha o meu Aqui, tudo que vem Vou deixar aqui pra me ajudar Ó, as casas estão ali, ó Depois a gente vai botar todas juntas Pra vocês fazerem a votação Olha o meu Ó, o Luke já conseguiu abrir a dele, ó Isso, agora tu faz a sua aí, Fê Só que mamãe Só que eu não sei voltar Ué Por isso que eu te chamei pra me ajudar com a minha Ajuda a mamãe Poxa, a minha vem pedaço de papelão A deles veio todo um moldezinho Bora, para de chorar Para de chorar Mostra aí o que veio na tua Olha, a tua veio Veio biscoitinhos igual do Shrek, olha Veio Ai, que fofo Ai, que fofo Só que deixa eu só entender Aqui Biscoitinhos igual do Shrek Aqui, filho Deixa aqui, vem me ajudar, vai Então agora a gente vai abrir aqui Vamos ver Vamos ver se a casa vai ficar boa mesmo Poxa Você pode abrir a minha? Dá aqui que eu abro pra você Você não sabe Eu peguei a minha casinha Olha, a minha sua casinha Olha, a da tua aqui em cima Aí, olha Eu tô conseguindo montar Ué, tenta, filho Tenta, vamos montar Melhor ainda fica comendo Aqui, a cola aqui, olha Toma, só apertar aí agora Isso Fala, Jéssica Falei que além de eu montar mais bonito Que eu vou montar Eu nem sou competitiva Mas, enfim Eu já boto lixo no lixo, né? Ah, me poupa É que você é bruto Filho, tá ficando linda a sua casa Cuidado com a mesa Pra não sujar a mesa Caramba Bora, Jéssica Vai demorando muito Vai ter, ó Eu tô abrindo Tem também, sabe o que? Quesito tempo Ah, vai pra lá Tem quesito tempo Caraca, Luque Tá muito incrível Agora cola, filho Cola as jujubas Opa, aqui é o terreno Tá Ela tá desesperada pra vencer Sacanagem, tá? Muita sacanagem Não, o meu não vem na base Bora, Jéssica Para de chorar Tá desesperada pra vencer Agora o meu vai mexer Isso, filho Olha que legal dele, gente Taca, esse aqui tem que malhar, tá? Pra fazer Mamãe ali fazendo Não tá conseguindo Não tô mesmo Isso aqui é muito bom Que vergonha Horrível Olha só Olha só Quem tá ganhando? Os meninos estão ganhando Cara, tá ferrado Tu tem três homens na tua vida Exato Luque e Anakin Vem com tudo Você, né? Que já era com tudo Quem vai ganhar? Menino ou menina? Você E você é o quê? Boa Vamos ganhar Papai Olha lá Fazendo besteira Ó Sai pra lá Não, mamãe Você tá ganhando Não, filho Mamãe não tá ganhando Não Tá ganhando Ah, mamãe Tá ganhando Deu Já, já achei Ah, a da mamãe caiu Ai, ai O quê, meu filho? Para de chorar Senão você vai Parar de fazer Sua casinha Tá? Ô, eu tô aqui Tentando fazer Não precisa fazer Em pé, não, filho Faz deitado Faz a casinha deitada Ah, casinha do Luque Diferente Ela é deitada Isso Bora, mamãe Acaba logo isso aí Pô, o meu não veio mal De igual o teu veio Mamãe Ó Eu tô te ajudando A sua Eu vou te chamar Eu te ajudo Ó, segura aqui, ó Segura aqui pra mamãe, ó Segura pra mamãe Calma Tá, espere Deixa a mamãe botar aqui Ó, pronto Olha só como tá ficando a nossa Aê, da mamãe Tá ficando bonita, hein Ó, agora nós vamos fazer assim, ó Ó, calma Respira Agora aqui Segura pra mim o biscoito Que eu boto aqui, ó Não, eu coloco Perto, perto, perto Isso Solta agora Agora eu vou botar o teu cimento Pegou o meu cimento, tá Pode botar o teu cimento Vou colocar o meu cimento Ah, para com isso Olha aqui Deixa eu ver Você não vai botar o seu dedo aqui Bora, vai Termina aí Falta o telhado Posso pegar um pouquinho de cimento Prestado? Obrigado É que ele é bem Me ajudante Pelo menos não cola na mão, né? Não O Oreo era infernal Colou na mão Sim Deu, o meu tá quase Me empresta Aí eu já te dou Deixa eu botar mais pra... Aqui ó, o teu ainda tem, ó Mamãe Mamãe Ih, tem um monte de... Oi Prova a casinha Come a casinha Pra ver se você gosta Ela é de biscoito É pra comer Vê se você gosta dela É bom? Caraca Boa A mamãe tá ficando pronta, hein? A mamãe é um talento Pra fazer casa de biscoito? Claro Porque pra cozinha... Ah, com certeza Não Não mexe aqui É sério Se você quebrar Você vai dormir no sofá Dá a volta aí nela Ah, atrás ficou horrível Não, faz o seu... Aqui ó, faz o seu... Vai ajudar a mamãe Ajuda a mamãe, filho Não, vai ajudar a mamãe Ajuda a mamãe, vai Bota no teno da mamãe Não Olha que linda que tá a minha Vai dizer Tá perfeito Agora é hora dos enfeites Agora é hora dos enfeites Deixa a mamãe Mamãe vai enfeitar E você aí já comenta Qual que você tá preferindo Porque agora a gente faz voltar aqui Com o resultado final das casas De todas elas Do look A minha e a da mamãe Olha que satisfatório Isso aqui Você fica indo muito perto Essa área O que esse botão faz? Não faz nada Sai, por favor Não faz Bom, ela vai comer só os enfeites E a gente volta com o resultado final Valeu O que você tá fazendo aí, cara? O que? Quer aprovar? Deixa eu ver como é que ficou a sua cola Vou embalar com a mão Boa, vai dar certo Caraca, Luke A tua Você vai ganhar Porque você tem duas casas Tudo bem, gente Vamos ver como que ficou a casa Muito bem, gente Já que ele falou Isso aí Bora ver como é que ficaram As casas de biscoito Que maneiro Que maneiro Olha só Tem a minha casa Que tá uma casa normal Com um pouco de telhado Isso aqui são, sabe o que? Placas solares Placas solares pra absorver a luz do sol É isso aí Aqui tem um L De Lucas Na minha casa E a casa da Jessie Moa Vou te falar Tá muito maneira Tá bonitinho, né? Tá muito fofa Olha, tem história colorida Agora O grande vencedor Na minha opinião também É a pessoa que fez a casa mais diferente de todas Que é a do Luke Olha a casa do Luke Que diferente Papai, tu viu que ela tem bonequinhos? Olha Tem bonequinhos Tem um bonequinho aqui dentro E a mão Me desculpe Posso comer a cabecinha do bonequinho? Não, não Só um pedacinho? Não, não Mas a gente já tá prontos Deixa eu ir Mostra pra ele Mostra que tem árvores a sua Ah, mas tem árvore Cadê a árvore? Ah, aqui, ó De jujuba, né? Uhum Que maneiro Tem rindeiro, ovo Tem tudo, a dele Tem biscoito de luteira E essa casa aqui Olha o que ele improvisou no teto No telhado Quebrou o telhado dele Aí ele fez um só Olha que legal Isso é um teto solar, né, filho? É uma cobertura É um teto solar Ele abre, ó Quando tiver muito calor Ele abre aqui, ó Uh Uh O grande vencedor é o Luke Bom, eu acho que agora Tá na hora de comer, né? Vamos provar essas casas? Tá, tá no fundo Eu vou provar aqui Minha vinda e eu É? Tá bom Eu vou provar minha casa Deve estar uma delícia Um, dois, três e... Nossa, Luke Olha o rosto do papai, Luke Tá muito gostoso O que que tem? Tá sujo? Eita Então, eu vou lá lavar o meu rosto E agora a Jessie vai provar a casa dela também A minha tá muito boa Sabe por quê? Porque tem bolinho de chocolate dos aventureiros Olha Olha como é que é Esse aqui é de cenoura É muito bom Posso provar isso aqui? Não Mas a casa foi feita pra comer Então vamos Oba Vamos ver Hum Muito boa Muito boa Príncipe Luke e a lenda do dragão Em janeiro nos cinemas de todo o Brasil Com o Luke fazendo um príncipe Filhotinho O que que é isso? Filhotinho? Filhotinho O que ele é pequenininho Ó Filho, a sua casa tá muito bonita, cara Mas eu tenho um filhotinho Tá bem Mamãe, prova aí E eu quero ver a sua nota Vai Um, dois, três Primeiro pelo meu biscoito favorito Que eu amo É o biscoito dos aventureiros, né? Agora vai Vê a cara na casa Vai Tá doido Não vou A graça é essa Vai Um, dois, três E Já Aê Mamãe comeu E você pode comer o seu aqui, olha O que que você vai comer? O creminho A bolinha não Por quê? Ele não gosta da bolinha Ele tira a bolinha do Kinder Ovo Porque ele só gosta do creminho, né? Do creminho Dá tchau pro pessoal, filho Tchau Tchau, pessoal Agora eu vou comer minha casa de biscoito Agora eu vou comer minha casa de biscoito É isso Manda beijo Beijo, galera Deixa aí nos comentários quem venceu, tá? Muito bem Eu sou o Luca Eu espero vocês no próximo vídeo Valeu O que? Eu sou venci Só que eu vou fazer a última casa Tá bem Vamos fazer outras casas, então Ih, Luca Ela quebrou Eita Da mamãe se desfez Valeu Vamos fazer Fala Valeu Vamos fazer aquela aqui Pra bater Aquela gordona Ela quer fazer a gordona Olha isso aqui, ó Vamos fazer Tá bem A gente vai fazer Não Depois do meu filho De outro Tchau A gente vai fazer a gordona A gente vai fazer a gordona